Oi, amores! Eu sou a podóloga Kelly Freitas, sejam bem-vindos ao meu canal e eu queria te contar uma novidade. Agora, no canal, a gente vai trazer vídeos jamais vistos, mostrados na íntegra, como vocês gostam. Mas, lembrando, se inscrevam, ativam o sininho, compartilhem com a galera e vamos assistir o vídeo comigo! E aí E aí Tem bastante secreção E aí 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 Obrigado.